Bom dia galera, estou aqui para agradecer a todas as pessoas que doaram aí na live do Forro Boys, fizeram sua parte, fez sua doação para o próximo que está precisando, tá bom? Está aqui as cestas básicas, vamos fazer as doações nas comunidades carentes aqui em Brasília e já chegou um monte e está chegando mais, graças a Deus, e vamos continuar doando para a galera, viu? Essas aqui, vamos fazer hoje as doações, já fizemos ontem algumas, aí vamos fazer hoje, amanhã também terá mais, está chegando, tem uns pães para doar também, a gente agradece de coração a todos que doaram, a todos que fizeram essa live acontecer, Deus abençoe a cada um, isso aí, vamos ajudar o próximo, tá? Tem muita gente precisando, e vamos usar máscara, vamos usar o álcool em gel, vamos lavar as mãos, chegou em casa, tira o sapato, vá tomar um banho, deixa de fora tudo, tá? Isso é muito importante, gente, obrigado, Deus abençoe a cada um mesmo, de coração, estou muito feliz em poder estar ajudando as pessoas, em nome de todos vocês, vou fazer essas doações com muito amor e carinho, tá? Abração, obrigado a todos os fãs do Forro Boys, obrigado a todos os empresários, obrigado a toda a equipe que fez essa live maravilhosa, abençoada por Deus acontecer, te juro, compadre, valeu galera, é nóis!